Bem-vindos aos dias de jardim da Leroy Merlin. O meu nome é Pedro Duarte e sou o responsável de vendas da Ryobi em Portugal. Estou aqui hoje para vos fazer uma demonstração da gama 18V. A Ryobi é uma marca do grupo TTI, presente em todo o mundo, com marcas desde as ferramentas de jardim, bricolagem, aspiração doméstica e ferramentas manuais. A Ryobi é originária no Japão e posiciona-se no segmento de bricolagem, sendo neste momento a marca líder mundial em ferramentas a bateria. A gama 18V é onde o grupo TTI mais investe, sendo depois o segmento de mercado que mais cresce nos últimos 10 anos. E por que cresce tanto este mercado? Basicamente são máquinas muito práticas de usar, não tem o problema e a limitação do fio, e o desenvolvimento tecnológico das baterias das suas células permite que a potência e a autonomia das máquinas seja amplamente suficiente para os trabalhos de bricolagem. A Ryobi foi das primeiras marcas a desenvolver este tipo de tecnologia e está de parabéns, fazemos este ano 25 anos e somos a plataforma de bateria única mais antiga do mercado. Ou seja, eu com a bateria atual posso perfeitamente trabalhar numa máquina de 1996. Para além disso, a grande característica desta plataforma é que eu com uma bateria posso trabalhar neste momento com 150 máquinas, tanto de jardim como de bricolagem. Posso, com a mesma bateria, faço um furo e depois posso perfeitamente ir ao meu jardim fazer trabalhos de jardinagem. Relativamente à gama bateria temos que desmistificar vários pontos. O primeiro é a potência. Uma máquina, a bateria, tem a mesma potência ou superior em alguns casos a uma máquina com fio. Portanto, pode desenvolver todos os tipos de trabalho no meu jardim. Por outro lado, temos a autonomia. Com a tecnologia, como frisei anteriormente, a tecnologia das células e das plataformas eletrónicas permite hoje em dia que possamos ter autonomia suficiente para todos os trabalhos de bricolagem e jardim. Basicamente, o que temos que fazer é escolher a bateria certa para a quantidade de trabalho que estamos a fazer. Assim, existe uma tabela de autonomias médias nas lojas de Rua-Méland, pode ser consultada, para adaptarmos o melhor possível a bateria à quantidade de trabalho que temos que fazer em casa. Aqui é que entra a amperagem. No fundo, o ampere é a quantidade de trabalho que eu posso fazer. Existem baterias com mais amperes e baterias com menos amperes. Maior autonomia, menor autonomia. Basicamente, é como um depósito de combustível de um automóvel. Se eu tenho um depósito menor, faço menos quilómetros. Se eu tenho um depósito maior, faço mais quilómetros. Como exemplo, temos o corta-relvas, com uma bateria de 4 amperes, corta 200 metros quadrados e com uma bateria de 5 amperes, já corta 250 metros quadrados. Por outro lado, temos também, por exemplo, o corta-seps. O corta-seps com lâmina de 55, com uma bateria de 2,5, podemos ter uma autonomia de trabalho por volta dos 30, 35 minutos e depois, com uma bateria de 4 amperes, já trabalha à volta dos 50 minutos. Os amperes, para além de darem mais autonomia à máquina, também consigo tirar maior performance. Quanto mais amperes, mais performance posso tirar da máquina. E como funciona o sistema? Como falámos anteriormente, a bateria é universal, tanto posso trabalhar em ferramentas de bricolagem como em ferramentas de jardim. E, basicamente, o que eu tenho que fazer primeiro é ver qual é a minha necessidade que tenho. Por exemplo, temos aqui um superador. Depois, conforme a tabela que falámos anteriormente, escolho o kit com carregador e bateria mais adequado à necessidade de trabalho que tenho. Ou seja, primeiro, tenho o investimento inicial, mas como as máquinas são vendidas todas sem carregador e a bateria, à medida que vou adquirindo máquinas, conforme as minhas necessidades que tenho em casa, tanto de bricolagem como de jardim, vou diluindo o investimento. Bom, agora vou-vos falar sobre algumas tecnologias da gama 18V a bateria, algumas delas únicas no mercado. Primeiro, a nossa bateria de 9A, única no mercado de bricolagem. É uma bateria com extrema autonomia. Há bocado disse-vos que, com uma bateria de 4A hora, um corta-relvas corta de cerca de 200m², com uma bateria de 9A, já podemos cortar cerca de 525m². Outra tecnologia única é a tecnologia híbrida. Eu, portanto, posso trabalhar com a bateria, mas se eventualmente fiz trabalho a mais, esqueci-me de carregar a bateria, posso retirar a bateria e usar o fio. Uma tecnologia única na gama de bricolagem da Ryobi. Outra tecnologia que vos quero falar é uma tecnologia já corrente no mercado, são os motores sem escovas. Os motores sem escovas caracterizam-se basicamente pela energia que é retirada da bateria para o motor ser gerida eletronicamente. O que é que conseguimos com esta tecnologia? Conseguimos máquinas mais pequenas, conseguimos mais autonomia da bateria e mais potência, pois temos uma gestão eletrónica e conseguimos uma maior durabilidade da máquina, pois não existem escovas, não existe produção de calor, portanto, temos uma máquina que pode durar mais tempo. Por fim, dentro das tecnologias que vos queria falar, vamos incidir agora na bateria. No fundo é a joia da croa, provavelmente uma das melhores baterias do mercado de bricolagem. e caracteriza-se basicamente por indicador de carga. Eu sei a todo momento a carga que tenho na bateria, portanto, posso parar o meu trabalho e carregar a bateria, ou continuar o meu trabalho, porque sei perfeitamente a carga que tenho na bateria. Por outro lado, é uma bateria com uma construção muito robusta, toda soldada e revestida à borracha para proteger contra quedas. Outra característica dentro da bateria é a sua placa eletrónica. Esta placa eletrónica tem duas funções. Primeiro, proteger contra sobreaquecimentos, ou seja, muitas vezes as máquinas fazem esforços acima do previsto ou para que estão projetadas. E o que é que acontece? A bateria tem um sensor que bloqueia. Quando bloqueia, a máquina para. Muitas vezes vou ver a energia da bateria, tenho bateria e a máquina não funciona. Basicamente, é porque a bateria sobreaqueceu e para proteger tanta bateria como a máquina, o que acontece é que ela bloqueia. Basicamente, é esperar uns minutos e a máquina depois voltará a funcionar, porque a bateria tem que arrefecer. A placa eletrónica também suporta uma tecnologia patenteada que é o carregamento das baterias. Ou seja, conseguimos monitorizar o carregamento e a descarga das baterias célula a célula, o que nos garante uma autonomia de bateria muito superior e um carregamento de 100% das células. Para finalizar, quero-vos falar ou resumir um pouco as vantagens da gama à bateria. Primeiro, a compatibilidade da bateria. Uma bateria, posso trabalhar neste momento com 150 máquinas e posso trabalhar com máquinas desde 1996. Essa é uma grande vantagem. Depois, aquilo que já falámos, a autonomia. Eu hoje em dia consigo qualquer tipo de autonomia, basta fazer a escolha adequada da bateria, portanto, para fazer qualquer trabalho, tanto de bricolagem como de jardim. Como falei anteriormente, a performance das máquinas é exatamente igual e, em muitos casos, superior. E depois temos uma grande vantagem, que também já falei há pouco, que é serem máquinas extremamente práticas. Eu, com a bateria, trabalho com 150 máquinas. Outra vantagem muito grande, e que falei há pouco, é serem máquinas extremamente práticas. Eu, com a bateria, posso fazer todos os trabalhos, tanto de bricolagem e jardinagem. Não preciso andar com o problema das tomadas, de extensões, de fios a enrolar nos arbustos, de fios a enrolar em mim próprio. Tenho os problemas de segurança, não corto fios, não tenho sobrecargas no quadro elétrico. E, no fundo, também tenho uma grande vantagem, que é a flexibilidade. Eu pego numa máquina qualquer, ponho a bateria e posso ir fazer um pequeno trabalho. Tenho para fazer a 50, 100 metros de casa, e não preciso estar com o incómodo de ligar extensões, tomadas e com esse tipo de preocupações. Sim, relativamente à gasolina, não substituindo diretamente esta gama, pois as performances das máquinas de 18 volts são inferiores às prestações das máquinas à gasolina, têm muitas vantagens. Cheiros, emissões, ruídos. E, para além disso, não tenho problema da gasolina, das validades das gasolinas, das manutenções e de muitas outras desvantagens que têm a gasolina relativamente a esta gama. Agradeço a vossa atenção, espero que tenha sido útil. Desde já convido-vos a vir às lojas Juan Merlin ver a gama, a bateria, 18 volts da Ryobi. E desejo bom trabalho a todos. E aí, para além disso,